E fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Mega Mountain, o melhor canal de jogos de futebol do Youtube. E hoje meus amigos eu venho trazer pra vocês o lançamento oficial rapaziada do mod Pés Brazucas, demorou mas finalmente saiu a versão do Pés Brazucas aqui pra gente. E essa versão rapaziada tá totalmente atualizada, tá muito brabo mesmo esse mod rapaziada, eu recomendo muito você tá baixando esse jogo no seu celular. Nessa versão tá contendo aí as últimas transferências rapaziada do mercado da bola brasileiro e também tá contendo os principais campeonatos sul-americanos aí no Pés Brazucas também 100% atualizado. Também tá contendo aí o jogador Reinaldo rapaziada já no Grêmio e entre outras transferências aí de 2023. Tá contendo também os times que foram rebaixados e os times que foram promovidos rapaziada de cada competição. Libertadores e a Sul-Americana tá aí com os times que foram classificados. É claro que não tá totalmente atualizado rapaziada porque tem times aí que não foi confirmado ainda mas a maioria dos times que foram classificados e confirmado tá aqui nesse patch. Também tá contendo novas faces realistas, novos cabelos rapaziada. Em HD também tá contendo aí uma nova fonte né, como vocês podem estar percebendo aí tá contendo uma nova fonte aí no jogo né rapaziada. Super top mesmo, também tá contendo novos shaders né, pra ter deixado um gráfico mais da hora. Também tá contendo novas animações de cutscenes rapaziada. Novas formações com seus titulares corretos rapaziada. Novos estádios com seus nomes e também com as suas estruturas reais. Também tá contendo rapaziada. Os novos jogadores aí com as suas características corretas rapaziada. Exemplo, altura, pé, posição, enfim. Também tá contendo novos kits da temporada 2022 rapaziada. Também tá contendo novas chuteiras, novas bolas, novos gráficos realistas, novas dificuldade aumentada rapaziada. Novos multiplacares e muito mais. Como vocês podem ver rapaziada, eu fiquei aqui quase dois minutos falando. Porque é muita novidade mesmo rapaziada. Esse mod aqui tá sensacional. E se você quiser tá adquirindo esse jogo aí no seu celular, o doido aqui vai tá na descrição rapaziada. Beleza? Então vai lá, faça o download desse patch. Não perde tempo que você não vai se arrepender. E em pleno 2022 rapaziada. Ano aí da Copa do Mundo. Ano que o Brasil vai tá ganhando o Hexa aí pra nós. Você ainda não é inscrito no meu canal rapaziada. Você tá perdendo tempo. Não se esquece. Deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E também ativa o sininho de notificações. Pra vocês não tá perdendo nenhum conteúdo novo aqui no canal. E pro YouTube tá sempre notificando os meus vídeos aí no seu celular. Não se esquece também rapaziada de tá compartilhando esse vídeo aqui. Para o máximo de pessoas possíveis. Compartilha aí no Instagram, Facebook, Whatsapp. Enfim. Compartilha pra geral rapaziada. Pra tá ajudando a gente a tá batendo a meta de 1k aqui no canal. Beleza? Não esquece também de tá deixando aqui embaixo nos comentários sugestões de novos vídeos. Pra tá trazendo aqui pra vocês. Beleza? Comente aqui embaixo rapaziada. Comente aqui embaixo ideias de vídeos. Ideias também de jogos. Pra eu tá trazendo aqui pra vocês. E tá gravando. Beleza rapaziada? Toda vez eu falo rapaziada. Não se esquece de tá me seguindo galera. Lá no Instagram. Beleza? É muito importante mesmo rapaziada. Você tá me seguindo lá no Instagram. O meu Instagram tá aqui na descrição. Beleza? Pra você estar dando uma configa lá. Beleza? Então vai lá. Costura as minhas fotos. Me segue. Enfim. Me segue no Instagram. Que é muito importante rapaziada. Tamo quase chegando na meta de 300 seguidores. Então vai lá. Pra gente tá batendo a meta de 300 seguidores. Se Deus quiser. Até o final do ano. Beleza galera? Então me segue lá. Que é muito importante. Ok? Como eu falei pra vocês. Tá contendo também. Os novos multiplacares. Que a gente vai tá conferindo. Daqui a pouco. Os esportes tá conferindo aí rapaziada. Os gráficos desse jogo. Tá super top rapaziada. Também tá contendo novas placas de publicidade. Novas redes. E muito mais. Como vocês podem ver. Tá contendo aí. Os novos shaders aí. Beleza? Pra tá deixando o gráfico mais da hora aí. Como vocês podem ver. O gráfico tá tipo com a luz né. Tipo. Que tá uma neblina aí rapaziada. Acho muito top mesmo. Esse shaders aí. E enfim. Vocês podem estar conferindo os gráficos. Os gramados. E tudo mais. E pode estar vendo que esse patch que tá sensacional. Então é isso. Vem comigo. Eu tava mostrando aqui pra vocês. Os multiplacares do jogo. Beleza? Não sai desse vídeo. E assiste esse vídeo. Até o final. Tchau. 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 Pode ver rapaziada. Agora meu FTC aí tá mais personalizado. Eu recomendo também quando vocês baixar esse jogo aí. Que vocês ativam os multiplacares. Pro seu jogo ficar mais personalizado. E também mais da hora pra você estar jogando as partidas aí. Com mais emoção. Beleza galera? Então é isso rapaziada. Já que vocês conferiram aí. Os gráficos do jogo. Os gramados. Os multiplacares. E tudo mais rapaziada. Nessa gameplay. Agora vamos estar conferindo aqui. Os elencos do jogo. Beleza? Que tá top demais também. Tá super atualizado. E tudo correto. Beleza? Vou estar mostrando aqui pra vocês. As novas faces de jogadores. Os novos cabelos. As últimas transferências. E muito mais. Então não saia esse vídeo rapaziada. Que tem muita novidade. Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Nesse patch. Beleza? Então não saia esse vídeo. E assistia esse vídeo. Até o final. Então é isso rapaziada. Foi um prazer. Tá mostrando esse jogo pra vocês. É nóis tamo junto. Vou estar deixando vocês. Tá conferindo. A gameplay. Dos elencos aí. Beleza? Então é isso rapaziada. É nóis tamo junto. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Se Deus quiser. É nóis tamo junto. Fui! É nóis tamo junto. 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 É nóis tamo junto.